Bom, bem-vindos ao assunto vinho. Hoje a gente está no supermercado popular. A ideia é que eu escolher cinco vinhos secos, tintos, até R$ 50,00. Então, ver qual é o processo que eu uso para escolher os vinhos. E depois eu vou levar eles para a adega e vou degustá-los e vamos ver como é que eles se foram. Bom, eu estou querendo pegar uma amostra aqui de alguns países, né? Como são, estou pensando em cinco. E os vinhos até R$ 50,00, mas eu queria de previso mais perto de R$ 30,00. Mais entre R$ 30,00 e R$ 50,00. Olha, aqui começou, parecendo aqui alguns brasileiros, né? Tem o Pérgola, mas o Pérgola é um vinho de mesa, né? E é um vinho suave, é um vinho doce. Eu quero levar vinho seco. Aqui, olha, tem a Aurora. A Aurora aqui tem o Reserva, tipo R$ 40,00 e tem os mais simples, por R$ 30,00. Acho que eu vou levar um desses mais simples. Tem Cabernet e tem Merlot. Como na Serra Gaúcha, normalmente, quem se dá melhor é Merlot, então, para um vinho mais básico, é bom pegar, assim, a uva, que é a uva mais típica da região. Tem mais chance do vinho básico ser bom, né? Então, aqui, ó. Vinho tinto, seco, 13 de álcool, 2021. É bom nunca levar uma safra muito antiga, porque o vinho fica aqui conservado, não sabe quanto tempo ficou. A condição aqui não é melhor para conservar um vinho. Ele está em pé, pega calor. Então, não pode nunca ser um vinho velho. E como eu já expliquei, também é bom não ser um vinho muito alcoólico, porque vinhos mais baratos, se tem muito álcool, é mais fácil ele estar todo desequilibrado. Então, aqui, ó. Peguei um brasileiro. Bom, temos um brasileiro. Vamos ver, pode ser que apareça outro e eu troque, né? Ó, tem aqui também o Salton. Esse Salton Classic. R$ 21,90. Mas, até para não desequilibrar os outros, vou tentar manter aquela faixa lá de R$ 30,00 a R$ 50,00. Então, esse aqui está um pouquinho para menos. Ó, agora aqui a gente chegou nos europeus. Europeu vai ser, é mais difícil. Ele chega aqui mais caro. É um pouco mais difícil comprar um vinho europeu, nessa faixa de preço, né? Que tem a qualidade. Ó, vamos ver aqui, ó. E eu sempre vou tentar comprar, assim, se eu não conheço o vinho, pelo menos se tentar com um produtor que eu conheço, aqui eu acho que tem menos risco quando escolhe eles. Então, ó, aqui, ó. Casal Garcia. R$ 2021, R$ 13,00 de álcool. Meio seco. Meio seco quer dizer que ele é docinho. Então, está fora aqui do que eu estou querendo. Estou querendo vinho seco. Tem o Periquita, o famoso aqui, ó. Periquita reserva, mas está R$ 89,00. Está fora, né? Ó, aqui temos um espanhol. Coronas Tempranilho Torres. 2019. 2019 também eu vou deixar de fora. Já tem 5 anos de idade. E eu acho que já é muito para a gente levar ele aqui. Vamos ver, um português aqui. R$ 40,00, está ali na nossa faixa. 2022, 13% de álcool. Vinho tinto seco. Então, aqui, ó. Temos um português. Um português de R$ 39,90. Ó, italiano aqui. A gente passou pelos italianos, mas aqui, pô, R$ 80,00, R$ 90,00, R$ 70,00. É, não tem aqui italiano na nossa faixa de preço. Como eu falei, europeu é mais difícil de encontrar nessa faixa de preço. Ó, chegando no Chile aqui. Chile, pô, Chile é terra do Cabernet Sauvignon, né? Então, se eu for querer comprar um vinho mais básico, eu vou querer comprar um Cabernet Sauvignon. Tem um negócio estranho aqui na tampa, mas estou achando que é assim mesmo. Não sei se é um defeito ou não. Olha aqui, ó. Mas eu acho que está tudo certo aqui, né? Vamos ver. Esse aqui, 2022, 13% de álcool. Tudo conforme a gente está querendo. Vamos ver se confirmar aqui que ele é seco. Ó, não estou achando se ele é seco ou não. Mas devia até, é obrigatório estar escrito. Tem que estar aqui em algum lugar. Mantendo o local seco e fresco. Não quer dizer que o vinho tinto é seco. Ah, achei. Vinho tinto meio seco. Está fora então, é docinho também. Nessa faixa de preço, está vendo? Tem muito vinho que é docinho. Porque isso ajuda também, até quando o vinho não tem tanta qualidade, esse pouquinho de açúcar ajuda ele a dar uma arredondada. Ele acaba, às vezes, melhorando com esse pouquinho de açúcar. Ó, 120. É um vinho bem conhecido, né? Da Santa Rita. Não tem o Cabernet Sauvignon aqui que eu preferiria. Mas tem o Carmener. Acho que o Carmener serve. 2022. 13% de álcool. Seco. Então, temos um chileno. Então, já temos aqui um brasileiro, um espanhol e um chileno. O que está faltando? Está faltando um argentino. Tem que ter argentino aqui. Ó, tem sim. Benjamim, da Neto e Centinê. É uma vinícola bastante conhecida. 2023. 13.1 de álcool. Pinho tinto seco. Bom. Então, ó. Temos um brasileiro, um português, um chileno e um argentino. Até que já está bacana. Eu tinha pensado em cinco, mas acho que com esses quatro aqui, a gente resolve. Vou dar mais uma última checada. Aqui já estou chegando os vinhos brancos. Então, vai para cá. Bom, gente. Então, agora eu vou lá. Vou apagar os vinhos, levar para casa. E vamos ver o resultado da degustação. De volta aqui à adega. Já estou aqui com os vinhos. Os vinhos já foram resfriados. Antes de começar a degustação, eu só queria dar um resuminho das coisas que eu prestei atenção lá para escolher esses vinhos. Então, primeira coisa. Eu queria falar. A gente tem outro vídeo que é só focando nessas dicas. Então, explica com um pouco mais de profundidade essas dicas. Chama Dicas para Comprar Vinhos no Mercado. Bom, mas basicamente são cinco dicas que eu dou lá e que eu usei hoje. Uma, evitar vinhos muito alcoólicos. Esses vinhos mais econômicos, normalmente eles têm dificuldade para serem equilibrados se eles tiverem muito álcool. Então, prefira vinhos com menos álcool. Então, a gente viu aqui os vinhos todos têm tipo 13%. Vinhos do Mercosul pagam menos imposto. Então, eles acabam chegando com um custo-benefício melhor aqui. Por isso, até que a gente viu lá, só conseguiu comprar um europeu. Não consegui comprar... Eu queria até um italiano, um espanhol. Não consegui encontrar lá nessa faixa de preço. Todos os vinhos aqui estão na faixa de preço de 30 a 40 reais. Esses quatro vinhos. Segundo, sem preconceitos com braseiro. A gente pegou um braseiro. Vamos ver como é que ele vai. E prefira uvas típicas de cada região. Por exemplo, vai pegar um brasileiro lá da Serra Gaúcha. Qual é a uva mais típica lá? Melô. Vai pegar um chileno. Qual é a uva mais típica? Cabernet Sauvignon ou Carmelero. Um argentino, Malbec. Então, foi assim que a gente escolheu os vinhos. E o último ponto é assim. Evite safras mais antigas. Tente sempre comprar safras bem recentes desses vinhos. Por quê? Porque ele fica armazenado lá em pé. Às vezes, vai pegar calor. Então, o vinho vai envelhecer mais rápido. Então, evite safras mais antigas. Bom, agora vamos falar dos vinhos. Eu quero falar rapidamente de cada um dos vinhos que eu selecionei. Mostrar a ficha técnica deles. Então, o primeiro é o Aurora Melô Varietal. Bom, ele é produzido pela vinícola Aurora, lá no Rio Grande do Sul, lá na Serra Gaúcha. Ele é 100% melô, 13% de álcool. Fica seis meses em barriga de cavalo francês. Não é usual para um vinho econômico, assim, passar em barriga de cavalo francês. Com certeza, são barricas novas, são barricas velhas. Mas, mesmo assim, elas acabam sendo importantes para o vinho. É raro num vinho desse preço passar seis meses em madeira. As notas do produtor. É a fruta madura, frescura agradável. Entendo, então, que tem uma boa acidez, né? Falar que tem um bom corpo e paladar aveludado. Melô no gel já é um vinho redondo, né? Ele está salentando isso. Esse paladar aveludado quer dizer, é um vinho redondo, que não tem arestas de tanino, de acidez, assim. Nada em excesso, está tudo equilibrado e redondo. Paguei por ele R$31,90. Aqui vocês veem a ficha técnica dele, a original. E vamos para o próximo vinho. O próximo vinho é o Alandra. Alandra é o vinho português, da Herdade do Esporão, lá em Portugal. As uvas são Castelão, Trincadeira, Toriga Nacional e outras. É assim que está descrito. Castelão, se eu não me engano, é a uva daquele periquita, né? Famoso. Trincadeira e Toriga Nacional. Toriga Nacional, hoje, é considerada a uva mais nobre lá das uvas portuguesas. Então, bela combinação aqui. Também 13% de álcool. Notas do produtor. Rubi, quer dizer, a cor rubi, vermelha, né? Fruta jovem e vibrante. Quer dizer, então, não esperaria uma fruta muito madura, fruta mais fresca. Frutos silvestres, né? Então, aquelas berries aqui, morango, cereja, framboesa. Elegante, com boa estrutura e taninos finos. Elegante, eu diria, então, é um vinho redondo, né? Um vinho mais delicado. Boa estrutura. Boa estrutura seria tanino e acidez. Então, ele está dizendo que mesmo com boa estrutura ele consegue ficar elegante. Taninos finos. Então, não espere um vinho muito adstringente, né? Vai ser um vinho redondo. Todos esses vinhos mais econômicos, para ele ter... A qualidade deles não está na exuberância. A qualidade deles está no equilíbrio. A qualidade deles está em ser redondo, né? Ser bem feito. E esse é um vinho que custou aqui R$39,90. Como eu falei, todos estão entre R$30,00 e R$40,00. Então, todos na mesma faixa de preço. Próximo vinho. Benjamin Malbec, 2023. O Benjamin, ele é produzido na Argentina pela Neto Senetiner. Ele é 100% Malbec. Tem 13,1 de álcool. Então, todos aí no álcool estão pertinho de 13%, né? As notas do produtor. Cor vermelho, granada. Então, vermelho. Fala aqui que é intenso. Aromas de ameixa madura, compotas de frutas vermelhas. Então, veja. O anterior falava em fruta fresca. Esse aqui está falando de fruta bem madura, né? Elegante, equilibrado, como a gente já falou. Tanino suaves. Final longo. Final é quanto tempo a gente fica sentindo os aromas do vinho depois que a gente engole um vinho, né? Vinhos de qualidade têm um final longo. Um vinho econômico desses, provavelmente o final... Ele está falando que tem um final longo, né? Deve ter um final acima da média aqui, mas... Difícil ter um final longo demais também. Senão esse vinho era bem mais caro. Preço que eu paguei por ele. R$34,90. O quarto e último vinho aqui que a gente vai ver. É o 120 Reserva Especial. Carmener. É produzido pela vina Santa Rita. Ele fica lá no Vale Central do Chile. Esse é um vinho que ele é 85% Carmener e 15% Si-Ra. Tem 13% de álcool. Ah, deixa eu falar uma coisinha. Por que que fala que ele é Carmener se ele só tem 85% de Carmener? Tem 15% de Si-Ra, que é uma outra uva. Bom, por um vinho, por exemplo, no Brasil, para um vinho ser considerado varietal, que pode colocar apenas uma uva no rótulo, tem que ter mais do que 70% daquela uva. Esse aqui tem 85%, então pela legislação do Chile, pela brasileira, é permitido que ele coloque que é um Carmener, embora tenha 15% de Si-Ra. Por que que eles fazem isso? Porque eles querem agregar a qualidade da Si-Ra a esse vinho, né? Si-Ra é um vinho corpado, cor forte, né? Eles querem, então, dar um pouco mais de presença aqui para esse vinho. Tem 13% de álcool. Notas. Aromas de frutas vermelhas, negras e especiarias como a pimenta. Pimenta que ele está falando, então deve ser a pimenta do reino. Taninos suaves. Vinho amigável. O vinho amigável eu entendo que o vinho é redondo, é equilibrado, aquilo que a gente falou antes. Preço, R$ 34,90. Bom, gente, agora eu vou chamar aqui a Tati, que ela vai nos ajudar aqui, ela vai preparar a degustação às cegas. Então eu não vou saber qual é qual eu estou bebendo, para não ser influenciado. E depois vamos ver o que eu achei de cada um desses vinhos. Legal? Tchauzinho. Bom, vou colocar aqui os corta-gotas e vou pôr em uma ordem aleatória para fazer a foto para o Júlio não desconfiar. Mas uma coisa que eu vou chamar a atenção, é legal para depois eu vou pedir para o Júlio comentar, sobre as rolhas. Uma delas claramente é sintética e as outras me parecem rolhas normais. Não sei se são ou se são aquelas que são mistas, né? Depois ele fala um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Vou colocar os corta-gotas. Bom, gente, já avalei aqui todos os vinhos. Então agora a ideia é a seguinte, eu vou começar aqui pelos que eu gostei menos. Aí eu vou descrever cada um deles e aí a Tati vai dizer que vinho era esse. Sim, achei. Então, bom, vou começar aqui. Eu gostei mais do 2 e do 4, gostei menos do 1 e do 3. Então vou começar aqui pelo 1. Eu achei um, ele tem uma cor púrpura. Quem avalia vinhos gosta de falar púrpura em vez de falar roxo. Mas tudo bem, falar púrpura é roxo. Quando fala rubi é porque é vermelho. Dá um desconto aí. Bom, então tá. Então é púrpura. A cor bastante assim, acima da média de intensidade. Gostei da cor do vinho. A parte aromática dele, muita fruta negra. Então fruta negra, o que é que são? Aquela mora negra, ameixa preta, jabuticaba, esse tipo de fruta. Achei que ele tem bastante pimenta do reino. Achei até que tem um toquinho de madeira. Embora nenhum desses vinhos passe na madeira, eu fiquei com essa impressão aqui. Aromaticamente, ele é médio. Normalzinho, nada demais. Não se destaca nem para um lado nem para o outro. E achei que ele tem uma acidez acima da média. A maioria dos vinhos aqui eu achei bem ácido. Até assim, esses vinhos mais econômicos, o cara tem que produzir muita uva em cada pé de uva. Então é difícil a uva ficar muito concentrada, muito madura. Então é normal até esses vinhos não terem problema de acidez. Se tivesse acidez baixa, seria um problema. Aqui não tem problema de acidez. Achei que ele tem um pouquinho de amargor no final. E aí ficou devendo para mim. Achei que ele, então ele e o número 3, vocês vão ver, ficaram um pouquinho abaixo dos outros dois. Qual que é esse vinho, o número 1? O 1 é o... O 1 é o Malbec Benjamin, da Neto Senetner. Bom, então esse aqui acabou perdendo um pouquinho para os outros. É, esse para mim foi o terceiro. Eu achei que a acidez dele me incomodou um pouquinho. Tirou ele do contexto para mim. Depois tem o outro para mim, que também ficou um pouco abaixo. Que é o número 3. E também achei uma cor púrpura, roxa, assim, bacana. Um visual com mais intensidade, assim. Esse aqui eu já achei que uma fruta vermelha é bem mais fresca, assim. Então é uma fruta que não é tão madura, de morango, cereja, né? Mas achei ele o menos aromático de todos. Para mim era o mais fechado desses vinhos. O que menos tinha potência aromática, né? Embora ele tenha melhorado, assim, depois de um tempo aberto, né? Mas é o menos potente. E achei que ele tem um tanino acima da média, mais tanino que os outros. O tanino é aquela distringência que está na boca. Tipo quando a gente come uma larana verde, aquele negócio que amarra a boca, assim, né? E eu achei que ele tem mais que os outros. E não é um tanino tão gostoso, assim. Eu acho que esse aqui perdeu pontos para mim por conta disso. Então não é um vinho tão redondinho como os outros, né? Precisava um pouco mais de equilíbrio, um pouco menos desse tanino. Ou o tanino está um pouquinho mais maduro, né? Se colher um pouquinho antes é bom para acidez, para o tanino não é tão bom assim, né? Qual é esse vinho? Número 3. Esse é este. O português. O Alanda, da Idade do Esporão. O hot-ro que eu não achei tão bonito. Os outros eu gostei mais. Esse é meio feioso, eu achei. Agora vamos para os dois que eu gostei mais. Então sobraram aqui o chileno e o brasileiro. O número 2. Ele tem uma cor meio rubi, meio púrpura. Então não é tão roxo como os outros, né? Eu achei bastante fruta vermelha doce, marmelada, um pouquinho de goiaba, pimenta do reino, cravo. Aromas que normalmente me levam para o Chile. Maravilhoso esse. Ele, eu achei esse o mais encorpado dos quatro, né? Foi o favorito da Tati. Foi o favorito. Vamos lá. Qual que é? É o chileno mesmo? É esse. É, é o chileno. Então assim, esse é um pouco mais encorpado que os outros. Então quem está procurando esse corpo é que é um vinho interessante. E aromaticamente ele é bastante fruta madura, assim. Vem muito disso, né? É a garrafa mais elaborada, né? Agora que eu vi que tem um detalhe ali, ele é o mais metido, assim, da história, né? Bom, e o quatro, que para mim, junto com o chileno, foram meus favoritos, é um brazuca, gente. A Aurora. O que eu achei dele? Bom, a cor dele é rubi, é vermelha, assim, é o menos roxo de todos, né? Que tem a ver também com a uva merlota. Então faz sentido isso para o uva merlota. Agora eu achei uma fruta bastante madura, né? Cheio de abuticaba, ameixa. Gostei bastante da parte aromática dele, né? Corpo médio, tanino médio, acidez acima da média, como quase todos os outros aqui, né? E ele está muito redondo, esse vinho. Que também é uma característica da Melô. Se bem que a Malbec também tem essa característica de ser bem redondinho. E esse aqui está mais, né? Então, meus favoritos foram o Aurora e o 120, o brasileiro e o chileno. Fáceis de encontrar, com um preço super acessível, né? Uma dica muito boa. Todos os vinhos aqui, né? Entre 30 e 40 reais, né? Vocês viram a gente comprando esses vinhos lá. Então é isso aí, gente. Espero que vocês aproveitem. E se gostaram do vídeo, por favor, se inscrevam, curtam esse vídeo. E mandem o link desse vídeo para os seus amigos. Vocês acham que podem se interessar com ele também. Legal? Até mais, gente! Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto